Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OLDGAMERS! E meus amigos, trazendo um jogo aqui pra vocês que não é lançamento e eu não ganhei da produtora. Esse é o Mother Russia Blitz, galera! E Mother Russia me lembra essa música, cara, do System of Wars. Mano, acho que eu conto nos dedos. Quantas pessoas desse canal conhecem essa música? Fiquei muito velho, isso aí é gótico anos 80, cara. Nossa, eu amo, cara. Deixa eu ver se tem português aqui. Aê moleque! Eu amo o System of Wars, cara. Tive minha época gótica também. Então, isso tem uma história, arena, história e arena. Cara, eu gosto muito. É da Devolver, né? Esse jogo aqui. Devolver Digital. Puta, eu amo esse estúdio, cara. Aqui não vai dar pra ver. Enfim, depois a gente vê. Mas eu adoro esse estúdio. Isso aqui foi a dica de um inscrito, cara, que comentou. Tutorialzinho mesmo. Quatro jogadores, olha que legal. Fogo Amigo. Temos o Sergei Ivan. Nossa, olha o mesmo nome rosto, né? Natacha e o Boris. Nossa, olha o estado do Boris, rapaz do céu. Vamos com ele, velho. Kremlin Coronel. Doze Kennedy. Purple Rain. Blue Lagoon, White Serocia, Blood Mary, Dranget Tundra. Brain Holder. Que porra isso aqui, mano. Olha que Kremlin Coronel. Caramba. Aperte Options? O que que é, ó? Ah, aqui. Tô me acostumando quando ganho do Play, né? Eu estou jogando a versão do PlayStation, galera. Porque agora, acho que os próximos quinze dias, ó. Próxima semana, eu não sei. Ele está em... Ele está em... Com desconto, galera. Tá menos de dez reais na PSN. Sim, meus amigos. Então é a hora. E aí, mano? Vambora. Tá baixo, mano. Vamos lá. Porrada. Ah, já gostei, mano. Esse jogo eu comprei no PC, galera. Mas não tinha jogado. Eu acabei esquecendo ele no backlog. Eu comprei na loja da GOG. Eu estou muito acostumado a abrir os jogos para Steam, né? Se não tem na minha conta da Steam ou da Epic, dificilmente eu... Ó! Ele segura da mão socão. Ai, que isso, rapaz? Que isso, mano? Que louco, mano. Cara, isso aqui é... É... Espírito Double Dragon. Sai de mim, mano. Vai ficar me agarrando. Que isso, mano? Tá pensando em suas amigas, filho? Sou só as nega agora? Olha só... Safado. Pronto. Ah, caça sapo. Ah, ele tem um agarrão aqui, ó. Ó, ó. R1, ele dá um... Confesso que eu não sei quanto tá no Xbox, galera. Normalmente tava 50 pau. Mesmo uma nebinha também era caro. Mas no final do vídeo a gente passa os preços e plataformas. Ó. Qual que é a garra mesmo aqui, ó? Beleza, vambora. Eu queria agradecer o inscrito que me indicou esse jogo. Mas eu não lembro quem foi. Mas era um inscrito novo, cara. Ah, Option. Então é o Start. Agora a gente chama Option. Tá. Obrigado. Como você vai entender, Mikhail? Cara, assim, imagina a gente pegar isso aqui de quatro pessoas no cop de sofá. Que legal. Fica menos 90, né, velho? Olha aquele cop de sofá da hora. Eu lembro que tinha até um hub pro Play 1, cara. Pra ligar quatro controles. A gente conseguiu descolar um desses na época. Era mó legal. Eram poucos jogos que dava. É isso, mano. Ah, tá. 16 de fevereiro, dia 86. Não sei o que eu vou passar por aí. Isso. Cara, eu tô adorando esses jogos novos de pixel art. Me dá uma nostalgia. Parece que tá saindo som. É baixinho mesmo o som do jogo. É isso aí, vamos lá Nossa, tá baixo mesmo, galera Agora sim, agora estou ouvindo Estou ficando surdo, ficou até alto demais O retorno Essa mania de ficar agarrando Nossa, não é aquelas pessoas Que acham que o tablet vai ficar te tocando Na hora que está falando, mano, que raiva Cara, se um dia eu tenho uma barra com vocês, galera Na BGA, lá Brasil Game Show, isso BGS Se um dia eu tenho uma barra, cara, pelo amor de Deus Só fala comigo, mano, abraça tudo Cara, não fica dando touch em mim, tá ligado? Fazendo aquele touch Não, não, tá ligado, tá ligado? Fica dando aquele tapinha Mano, que ódio que isso me dá, cara Pessoal fica te cutucando Aí você vira a cabeça para o lado E a pessoa quer que você olhe para ela Nossa, mano, o que eu fiz com o velho ali? Você olha de mim, vagabundo Cara, eu adorei esse jogo Olha eles Cadê o outro? Esse aqui para me agarrar, né? Vai tomar uma... Ah, morreu, morreu Vou descontar em você, confio Cai aí Ih, morreu todo Olha, isso não morreu, vai Mano, você é muito bom Cara, que jogo legal, velho Olha, moleque Vem cá Ai, rapaz Ah, os mendigo é tudo parecido Nesse jogo, mano Ixi Olha o tamanho do bitelo, filho Ah, não Esse é meu brother lá Que estava treinando Então tá suado Cara, esse cara ferrou Eita, mano Eita, mano Rolou uma trairagem, hein Nossa, que é isso, mano Eita, rapaz Eu achei que ia explodir Algumas semanas depois Deixa o que esse maluco tá fazendo Deixa o que esse maluco tá fazendo, mano Ó, acho que o meu carinha levantou ali Chapado, né? Olha Eita, rapaz Olha o líder, não Tá, tá, vamos embora Capturado Como que eu vou fazer a injeção? Eu tô com a energia baixa, mano Que diabos O que você tá fazendo acordado? O que houve? O quê? Onde a gente tá? Volte Você está sofrendo de abstinência Precisa da sua injeção Minha inge... Que porra é essa de injeção? O que você fez com a gente? Não tenho tempo nem autorização pra explicar Não importa Eu preciso te dar uma injeção Que isso, rapaz? Sem essa Se você chegar perto de mim Juro que por Deus Eu te mato Ixi L2, L2 Pronto Ixi, agora eu fiquei chapado, moleque Sai pra lá Pronto, vai morrer E aí, galera Será que o pessoal da DCF Studios lá Vai me contratar pra dublar o jogo em PTBR Lá, o jogo novo? Aí, André Meu passe tá baratinho, hein, mano Você viu? Só dublado, rapaz Vai Até o zangado já dublou lá no Gears of War Por que eu não posso? Filha da... Ele vai se bagar na sua mãe, mano Olha o outro Ah, vai tomar Joga o cara pra cima, mano Mas o jogo é muito bom Cara, isso aqui pra tirar o estresse é uma benção, galera Vai por mim Olha, olha, olha Que isso, mano Deixa eu ir agora Ah, eu tô... Pera aí Vou dar um pouquinho Eu já fiquei viciado no ar No meu caso, isso é injeção de Coca-Cola, cara Aí, paria bem Mano, vocês acreditam? Eu acho que nunca vou ter assistido no canal Pera aí, vamos ver O que foi, princesa? Teve um sonho feio? Ah, deixa eu te dar um... Te botar pra dormir Diga... Diga boa noite Papai vai te... Vai... Ah, vai ter que te castigar, tá? Falta um R ali, né? Caralho Se importa se eu tentar algo antes R2 Ixi Agora o bagulho ficou louco Vai Nossa senhora Eu tô matando geral, filho Vem Vem, vem, vem Cara, daqui é o próximo Nossa, o cara tá chapado, mano Eita senhor Agora o bagulho ficou louco Que diabos Aquilo foi só um sonho? Ih, rapaz Ih, o cara veio armado Aí, ó Chegou um aqui, ó Olha ele, olha ele Beleza Olha aí Ai, ai Eu vou reti ou um Que coisa aqui Bora, bora Cadê? Dá um instintor na mão, mano? Galera Você maluco todo sangrando, velho Nossa, eu ia contar uma história pra vocês Agora eu esqueci o que era, mano Caraca, eu tô loucão, velho Ah, tá Eu tinha feito cirurgia, cara Desvio de septo, mano Com um dos melhores médicos do ABC Diga-se de passagem Combinado da Bradesco Era top, mano Aí eu ainda perguntei Mano, eu sou muito azarado Vocês tão ligados, né? Quem acompanha o canal Sabe que, mano Tudo que é parada de errado Dá comigo É impressionante Aí, cara Tipo, marquei com o melhor médico De São Paulo Pá Aí eu falei Ô, doutor Quanto tempo você faz essa cirurgia, né? Desvio de septo Que, mano Era horrível pra mim dormir, cara Aí ele falou Não, Hernani Pô, 14 anos Eu faço isso Nunca tive problema Eu falei Ixi, é esse cara mesmo, velho Eu vou com ele, né? Na boa Foi lá Fiz a cirurgia Pá Mano Primeiro Eu tava o quê? Umas duas semanas Que eu tava recuperado já, né? Fui dar um fight com a Morena Como é cremosa na época Moleque Começou a sair sangue do meu nariz Que eu lavei a mina, velho Quase que a mina morre De susto, tá ligado? Chegando que eu tinha Que ela tinha feito alguma coisa em mim Aí, tipo Mano A gente foi correndo Pro Pro Socorro, né? Aí fizemos curativo Lá Beleza Já era Pá Nossa Eu matei o cara na facada, mano Olha aqui Tem milicando aqui, rapaz? Aí já foi Cara Aí beleza Aí eu fui Passei no médico Fiz o retorno com ele Eu falei Mano Aconteceu isso e isso Pá A Morena ficou chateada Não, é normal Estranho Não era pra ter acontecido Não, não sei o que A sua cirurgia foi ótima Ai, merda Que cheiro de defunto O esgoto deve ser Pra que Pra que saem Os dejetos do laboratório Precisam achar uma saída Vamos lá Não é pra matar O palmeirense ali Uhul Descobre Brincadeira Brincadeira Palmeirense Calma Vamos caminhar comigo Vocês vão chamar nós De pó de arroz Também, né? De biba De um monte de coisa Não pode ser São Paulo Que vocês ficar louco pranto Então, galera Aí Segundo Mano Passou mais um tempo, né? Eu Achei melhor Não passar fortes emoções Aí tava só uma vão Cara Do nada, velho Do nada É o que eu tava fazendo Em casa Jogando no joguinho Não, foi fazer força Alguma coisa Que eu fui levantar Começou a sangrar O bagulho de novo Feio, mano Feio, feio, feio Aí minha venha correu Eu chamo uma ambulância Eu tinha desmaiado, mano Aí fui para... Eita, que isso? Sai fora, mano Oxi Que bagulho louco Agora fica terminado Agora vai Uhul Porrada Larga Nossa, tipo um zumbis Cara, esse jogo é muito bom, velho Tô adorando isso aqui Mano Deixa eu contar pra vocês Aí Pago É Fui pra lá Tal Aí o pessoal Fez um curativo Lá e tal E foi o que era pra passar Pro médico de novo Aí eu avisei ele Nossa, eu pouco, mano Não pode chegar junto Dos bagulho dele Não, que ele fica bravo, velho Mano Aí eu voltei Fui voltar a trabalhar, né Na época eu trabalhava Numa loja ainda Aí Como eu era Eu era campo Era Eu ainda não tinha subido O palito de campo Eu era só Tava começando No field Então tinha que ir nos clientes Aí como eu não conhecia os clientes Ainda fui com o Ronito É um japa muito foda É um japa muito foda Nunca mais eu vou com o Ronito Faz anos já, cara Olha, olha Estocando o porquinho aqui Eita, mano Matei o porco, velho Dá pra passar agora Nessa cor aqui Tá melhor não, né O bacon ali Não vai sair muito bom Vai ser meio turbinado Galera Foi pro Sempre eu, né Pega um jogo totalmente aleatório Pra contar uma história louca Olha que barato Aí eu Fui com o Ronito Pra atender um cliente Cara Uns cinco quarteirão Aqui de casa Tinha deixado Minha baixinha na escola Mano Eu tava no carro com ele Aí Ele virou Falou, o cliente ali Tá, não sei o que Mas é rapidinho Espera aí no carro Não, não Minto A gente parou o carro Eu espirrei A hora que eu espirrei Começou a sangrar E eles tinham papel higiênico No carro E nisso Do lado de fora Tinha uma tiazinha Lembra bem do que eu vou te falar Tinha uma tiazinha Lavando a calçada Uma bem senhorinha mesmo Sabe aquela senhorinha Que levanta de manhã Pra lavar a calçada Essa mesmo É muita avó De muita gente As voazinhas Que fica Essa voazinha Acho que quase me salvou Mano Aí O nariz começou a sangrar E o Rony falou Caraca, você vai estar sangrando de novo Eita, velho Ah, vou passar aqui Um papel higiênico Que melhora Falei pra ele Falei, vai indo na frente Só até eu controlar aqui Que Eu te alcanço Aí ele falou Mano, você tá bem? Eu falei, não, tô zerado Eu fiquei em paz E mano, começou a sangrar Sangrar, galera Sangrar muito Muito De lavar a camisa E eu tenho Eu tenho um bagulho com sangue Eu desmaio se eu ver muito sangue Principalmente se fosse meu Eu percebi Foi o tempo de eu abrir a porta Cara E quando eu fui tentar chamar o Rony O Ronito A gente chama de Ronito Um dia eu conto a história Porque Ronito é Rony Aí eu fui chamar o Ronito Mano A velha me olhou Se espantar Eu falei, senhora Me ajuda E caí, cara Aí ela tava jogando água ali Começou a misturar com meu sangue E o Rony veio me ajudar Ela falou Sai daqui Será que você matou ele? Polícia Polícia Mano É como se não fosse trágico E aí, não senhor Eu quero ajudar ele Não, você matou ele Não sei o que Você roubou o carro E matou ele E eu caí no chão E caí no água Na minha cara Que ela tava segurando a mangueira Mas é de zoe do Chaves Cara Foi tenso Por que que eu conto essas histórias Bom, vamos lá Até o final Cara Loucura Gente, eu tenho cada história doida Pra contar pra vocês Teve um dia que eu quase morri Na Santa Ifigênia Isso eu conto em outro vídeo Apanhei pra cacete Quase numa placa de vídeo O dia eu conto pra vocês Aí, velho O Rony conseguiu me ajudar A gente ligou pro meu chefe E cara, tava sanguindo demais Aí ele ligou pra ambulância O meu chefe falou Não, bota ele no carro Leva ele no hospital tal Não sei o que Não, vamos no outro hospital Aqui perto de casa Não, esse aí não Os caras são um açougueiro Leva ele no outro Mano, a gente chegou lá no centro Aqui de Santo André Ali na Dom Pedro II Quem conhece E me levaram lá Porque lá não tinha emergência, mano Aí, tipo, ele entrou Cara, me levando Eu tenho 1,92m 100kg Era pesadão, cara Então ele não conseguiu me pegar no colo Eu fui apoiado nele Mas completamente drogue, velho Pra vocês terem uma ideia, galera A minha pressão Chega a ficar Acho que 4x2 Uma coisa assim Aí eu entrei em estado de choque Foi a última coisa que eu leio E olha a... Eita, velho Ah, você vai tomar A pressão também toma Vem cá Ixi, esse aqui é forte Ui, me larga Galera Eu tava lá Aí uma moça A enfermeira começou a ficar Mano, ela ficou No estado de pânico Eu nunca vi uma enfermeira Tão assustada E ela me colocou numa salinha E tinha outras pessoas ali, né Aí ela, tipo, fechou Pra as pessoas ficarem em choque Porque as pessoas começaram a me olhar Perguntando se eu tava bem Na de sangrando, sangrando Eu comecei a sentir meu suor gelado Galera Parece que alguém tinha derramado Uma garrafa de água fria Em cima de mim, tá ligado? É horrível a sensação, galera Horrível, horrível Aí o que que eu fiz? Genialmente Como a minha irmã ia buscar A minha baixinha na escola Eu mandei uma mensagem pra ela Assim, eu não lembro disso, tá? Isso que foi o que me contaram Deixa eu saber aqui, peraí Caramba, isso foi Foi assustador Que merda era aquela? Bem, já escuto Já escuto Já escuto super Oh, caramba Bem, já escuto a superfície Deve ter alguma escada Por aqui, em algum lugar Caraca, eu não tô conseguindo ler Nem de óculos mais Não dá nem Bom, vamos lá, galera Vou jogar só mais um pouquinho Pra contar a escada final Senão vocês vão ficar bravos Se eu não terminar ela É um jeito de prender vocês Até o final do vídeo Ah, que eu ganhei as pontuação, ó Será que vai ter uns upgrade No personagem? Esgoto Nova arena desbloqueada Legal, legal Gostei Vamos lá, rapidão Vou resumir Cara Eu mandei uma mensagem assim Pra minha irmã É Fala pra Cacá Que eu amo ela E Aí eu vou estar olhando ela lá de cima E me despedir, tá ligado? Meu A enfermeira falou que ela chegou Aí eu já não lembro mais lá Que eu tinha uma parada cardíaca Fiquei dois minutos, mano Zoado Aí o Tinha engraçado de choque Primeiro Depois foi a parada cardíaca A prisão tá virando um cerco O que é isso, mano? Ei Isso é uma prisão? Não É um hotel quatro estrelas Nossa Tirou, mano Olha Você só precisa saber Que aqui é a gente É a gente que manda aqui Então abaixa as calças Entra na fila Com o resto das moçoilas O que é isso, rapaz? Show da Madonna E emprego? Se foda O que é isso, rapaz? Tenha calma, rapaz Calma, meu filho Não faz Você está impossível Ficou entusiasmado demais Eu acho Respeita a minha história, mano Que que é isso, mano? Oh, que é isso? Peguem ele Ei, os peladão, mano Sai fora Que aí, oh Respeita a minha história, mano Que é isso, velho Oh, sacanagem Então, vamos lá Senão não acaba essa história hoje, galera O dia vai ficar por três horas Pera aí, vai falar de novo Ei, valeu Eu achei que seria meu fim Eu, tipo Gostei da sua entrada O truque na parede e tal Parecia uma ratazana de verdade O que é isso, mano? Oh, ninguém me respeita nessa porra, velho Escuta, cara Não foi pra isso que eu vim Só quero achar a saída mais próxima Tá Você é o resto do pessoal, né? Que azar você ter saído da sua toca Para acabar no Chilindro, ó Sem falar no pessoal Que não vai gostar de ter surrado esses caras Ou uma prisão em cima de um laboratório Que merda é essa? Bem, agora não tem jeito Tem que sair daqui Laboratório? Olha Se você me escoltar Até o refeitório Cara, assim Sem assento tá foda, velho Acho que eu consigo te dar acesso ao pavilhão De lá, segue direto pela sala de visita E você tá livre A gente consegue Vambora, tio Tudo bem Não tem outra opção Vamos lá Vambora, velho Pegou um tijolo aqui Galera A enfermeira falou que ela chegou lá E eu tava deitado na maca Com o braço pra fora Assim, caído, né? Em direção ao celular Mano Ela falou que ela pegou o celular E começou a chorar, velho Aí ela começou a... Aí Eu não sei se foi ela que me contou isso Ou eu vi Que já tava acabando o turno dela E tal Aí ela falando pra outra Assim Meu, esse menino não vai morrer Esse menino não vai morrer Ele tem uma filha e tal Sempre é pra criar Aí olha o pior, galera A minha irmã foi pegar A baixinha na escola E não leu a mensagem Aí ela virou e falou assim Ah, lê aí a mensagem do Hernani E tal Só que ele mandou Velho Tipo, eu moro Eu moro, o que? Uns 3, 4 quilômetros Lá da... Ah, esse aqui é o velho que tá comigo Já vai matar o velho, mano Eu moro uns 3, 4 quilômetros Falaram que os berros Que ela tem aqui Quando ela leu, cara Dava pra ouvir lá do hospital, mano Caraca, né? Lógico que não, né? Você tem desfigurado Nossa, tá batendo o velho Larga o velho Será que eu vou ter que ficar chapado Aqui de novo Moça, mano Olha, o velho se defende, mano Pera aí Fica no chão, velho Que aí os caras vão mirar em você Galera Eu acordei horas depois Não vi luz no finotônio Não vi droga nenhuma Não passou... Não, passou um filme na minha cabeça Mas assim... Dizem um pouco antes lá, né? Deu um pico de adrenalina Acho que no meu corpo Ou eles injetaram adrenalina em mim Não lembro Eu sei que... Meio que parece que Só vira passar milhão, tá ligado? Nos seus olhos Mas eu tava delirando, né? Já tava zoado Já a pressão já tava no chão Já tava a ponto de entrar em parada cardíaca Véio A hora que eu acordei... Nossa, eu morri, mano Puta Mó treta ali, velho Galera A hora que eu acordei Olha o que o meu médico... Tipo assim, ligaram pro meu médico Ele tava de férias no Guarujá E ele ficou louco, cara Ele falou assim Não, é... Vocês não vão levar ele pro hospital não Quem vai operar ele de novo sou eu Foi eu que cometi um erro e tal Nem quis cobrar, mano A cirurgia Meu convênio tinha pagado a primeira vez Acho que 30 conto na cirurgia, tá ligado? E ele fez de graça depois Mano, eu acordei... Sabe aquelas tripas de mico Que eles usam no hospital? Tipo, amarrar seu braço pra tirar sangue? Ela é oca, né? Por dentro, mano Enfiaram uma daquela pelo meu nariz Ela saiu pela boca Aí, tipo, deu um nó A menina inflou o bagulho ali Porque era uma veia Que tava atrás da carne esponjosa Que tirada do meu nariz Então ele não viu Ele não... Ai, esqueci o nome lá É... Cauterizou Ele não tinha cautelizado Então acabou sendo um erro dele, velho Pra resumir a história, né? Mano, eu tava com esse negócio amarrado De repente comecei a ouvir uma gritaria ali no corredor E eu ouvi que era a voz da minha baixinha Mano, vocês não tem noção Aquela menina nunca tinha entrado naquele hospital, velho Ela sabia exatamente onde eu tava Ela tava com uns oito anos na época Acho que ela tava Por aí Tava bem novinha Cara, ela foi a milhão Ela achou... Ela conseguiu driblar todo mundo Segurança, médico Toda ela entrou na sala da UTI Que eu tava lá Acho que era a UTI lá que eu tava Eu tava na sala de recuperação Não sei onde eu tava Mano, ela deu um pulão em cima de mim Eu acabei acordando, tá ligado? Só que quando eu fui falar com ela Tinha aquele negócio amarrado Praticamente nem na minha boca Nossa, eu morri de novo Muito treta, galera É... Tava com aquela tripa de mim com o meu nariz E... Ai, caramba, eu cortei o botão errado Pra pegar o bagulho E... Meu, o nó começou a arranhar a minha garganta Nossa, foi horrível Mas enfim A minha baixinha foi lá Porque ela tava desesperada Minha irmã tinha levado ela pra lá Avisaram onde eu tava E... Caramba, velho Eu tenho que usar esse bag direto Pra acabar com isso Ah, tá stream licando Vai sendo eu aquele dia Tá, tio, vai, vai Corte essa sessão Vamos embora Vamos ver, tá Não dá pra dar as porras aí, não Deixa eu ver Vamos, vamos, vamos Galera, foi tenso, velho Foi tenso E o medo, velho De passar nessa pra melhor naquele dia Minha tá jogando o Play 5 Xbox hoje Ai, embaçado, galera Detalhe Só um detalhe Isso pra quem acredita, tá Uma semana antes Ali em frente do seu hospital Pra quem aqui do ABC conhece Ele tem o partido de Caxias, né Que hoje chama Salso Daniel Ele fica literalmente Do outro lado da avenida Ali do hospital Eu tava com a minha baixinha lá Uma semana antes Tinha levado pra lá brincar lá E eu... Teve uma hora que eu parei, cara E fiquei olhando pro hospital, tá ligado Sabe pra te dar um déjà vu? Parece que você se viu Acontecendo alguma coisa lá e tal Eu lembro que ela começou a mexer comigo assim Ela falou O que você tá olhando? O que aconteceu? Aí eu falei Nossa, me deu um déjà vu Ela não sabia o que era É um déjà vu, né Expliquei pra ela Tá bom, vamos embora Você tá estranho e tal Aí, cara Olha que loucura Uma semana depois Eu tava no mesmo hospital E tipo, parecia que eu tinha Tinha uma premonição daquilo, sabe? Olha que loucura, galera Ninguém precisa acreditar, tá ligado? Eu tô falando mesmo Porque foi um bagulho Que ela comentou comigo Tempos atrás Então eu falei Pô, então foi real Então eu... Realmente aconteceu, né? Porque ela que chamou Nesse assunto Ela quis lembrar Aquele dia e falou Olha que loucura, galera Mas enfim, meus amigos Deixa eu coisar aqui Vamos pros preços de plataforma Que eu já falei demais Depois vai ter outro vídeo Contra a história Bora lá? Bora, galera Pessoal, começando os preços Aqui pelo Rexbox No Xbox, galera Tá R$54,95 Pro meus amigos Do Playstation Da massa Galera Tá R$14,90 Até dia 26,09 Se você for assinante Da Playstation Plus Meus amigos Tá R$7,45 E pros meus amigos Do sweetão Aquele danado Isso tá R$47,00 Eu me assustei Com essa caveira Panta aqui, mano E no PC Master Race Na Steam Não tá valendo a pena, galera Tá R$46,99 E tem a Dealer Edition Que seria o Traficante Edition Meu Deus Mas na nuvem, galera Vendo por aqui, ó É... Olha quando você tá na nuvem Meus amigos Até quando? Ixi, vai acabar em breve Então eu soltar um vídeo rápido Tá quase R$10,00 R$9,40 Sim, meus amigos Ai, usando meus drops aqui Os house que eu tenho Sai, mas eu já tenho a versão de Eu tenho a versão do PC Só que é da GOG, pô Não é, não tá pegadinho Não via, peguei no Play Tá bom Mas fica aqui a dica pra vocês Não, esse vídeo tá até privado Que é isso, mano E na nebinha, né Na nebinha não tem, meus amigos A Light Chuchuca Não vou mostrar Porque agora Estamos sem condições Com a Light Chuchuca Agora tá dando muito trampo Aí vai dar muito rolo Uns vão falar Não, vai dar pra fazer Outros vão falar Que não dá pra fazer Então Já é Não vai dar Então vamos considerar Que não dá Beleza, galera? Então é isso aí Vamos voltar pra tela Da Steam Meus amigos Sim Galera, e aí Vocês já conheciam O Mother Rush of Bleeds? Vão jogar Pretendem jogar Já jogaram Já fecharam Ah, da Devolver Digital Cara, eu amo essa editora Puta, os caras só fazem jogo legal Parece que vai ter um dos jogos Da Plus Desse mês Aqui, né Da segunda quinzeira Nossa, mano Que vai ser Da Devolver também, né Tô bem empolgado Porque, meu Tá bem fraco a PSN Desde quando eu cheguei no Play Nossa, nunca vi a PSN tão ruim Quando eu não tinha o Play Viam os jogos tão da hora, galera É, mas enfim Olha o ZGF, mano Galera, curti demais Mano, se alguém chegou Até o final do vídeo Aí Comenta qualquer coisa Só pra saber Que vocês ouviram Essa história louca Aí depois eu faço Outros vídeos Eu tô devendo a história Da Santa Figena Vocês vão rir muito Mas é longa, cara Mano, sério mesmo Após dar uma placa de vídeo Vocês não sabem Como eu apanhei Quase fui morto, mano Mas eu conto em cima Outro vídeo, galera Se vocês quiserem, é claro Mas então é isso aí, meus amigos Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Dá aquela porrada no sininho Deixa o like Pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos Old Gamers Transcrição e Legendas por Querida Criança